Aquele pique minha rapaziada partiu Vambora Estados Unidos Caralho, aquele jeitão Oh, meu nózinho enjoado Pô, do RJ Aí eu pensei, vai o que não é o nós, homem Qual o papo, chefe? Vou deitar? Fiquei, rapaziada Meio triste ainda, mas bom Tá aqui pra deitar Pega na moleza Mentira Pega na moleza Não arrisca Pega Pega na moleza Pega na moleza Pega na moleza Sobe balançada Sequência desse copão Que depois do jogo é certo rolar o bailão Aonde nós passa arrastamos multidão E os moradores tiram foto com nota felizão Graças a Deus eu sigo de pé Aonde eu chegar da nada quer Virei o sonho de todas as mulheres E hoje é só raja E hoje é só raja Cara de fé É a coisa do jogo é só raja Ela não tem mais Ela pode me levar Obrigado.